Hino 456, no cantor cristão, o estandarte. Abra o cantor cristão, Hino 456, e movemos ao nome do Senhor. Louvemos ao nome do Senhor. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa, do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, Mestre Igreja de Jesus. Resolvido em avançar, Trabalhando pra Jesus. O estandarte levantar, Espalhando a sua luz. Pobre igreja, dediquemos, Nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos, Do sagaz enganador. As riquezas são liberadas, Pela ter na mão que há. Resolvido em avançar, Trabalhando pra Jesus. O estandarte levantar, Trabalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, Ó esposa do Senhor. Sinta um instrumento, De salvar o pecador. O estandarte levantar, Trabalhando pra Jesus. Pois até o fim do mundo, Que tu mesmo ganharás. O estandarte levantar, Trabalhando pra Jesus. Resolvido em avançar, Trabalhando pra Jesus. O estandarte levantar, Trabalhando pra Jesus. Comprovido em avançar.